Oi, o Sobre a Rocha de hoje traz o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, que diz E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava preso, encarcerado, sofrendo, mas estava regozijante porque ele tem certeza da salvação em Cristo Jesus. Ele tem certeza do autor e consumador da fé que ele guarda até o fim. Que eu e você possamos ter essa certeza, embora tenhamos sofrimentos, passemos por tribulações, talvez estejamos encarcerados pelas situações dessa vida, mas o Deus de Paulo é o nosso Deus. Ele é poderoso e você não precisa se envergonhar do Evangelho e sim crer e viver pela fé. Vemos? Santo e Eterno Deus, assim como Paulo, Senhor, que não nos envergonhemos de te conhecer, não nos envergonhemos da salvação em Jesus, pelo contrário, que estejamos cada vez mais fortes, tentando passar essa mensagem adiante de todas as formas. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.